E Virgulim era menino e conhecia meu avô E meu avô era menino e conhecia Virgulim, não é? E com a percata de rabicho vira bicho lampião E só por causa do chucaio acabou-se o menino, não é? Pessoal, eu tô aqui hoje pra falar com vocês porque esses dias eu tive uma grata satisfação Eu encontrei, gente, olha aqui, ó Isso aqui tudo é fita VHSC do arquivo da SBEC No qual eu sou sócio e já fui até vice-presidente graças ao saudoso amigo Paulo Gastão Isso aqui, gente, é uma coisa que tava guardada, tava, digamos, perdida dentro das gavetas E agora eu estou com essas fitas e vou resgatar tudo que tá aqui gravado relacionado ao cangaço A Padre Cícero e a tantas outras coisas Pra quem não conhece que é de uma nova geração, ó, isso aqui é o VHSC, é o tamanzinho da fita Pra gente poder usar essas fitas, pessoal, a gente tem que usar um adaptador desse Isso aqui é um adaptador de VHSC pra VHS O VHS eu acredito que seja mais familiar pra muitos de vocês Então o que que a gente faz? Ó, a gente tem que tirar a fitazinha, gente, ó A fitazinha pequena Que não cabe num videocassete comum, ó, o tamanho do videocassete Então a gente coloca a fita nesse adaptador Pra poder A gente assistir a fita Aí nós colocamos a fita, gente, ó, num videocassete Hoje em dia é raro a gente ter um videocassete funcionando A gente tem dois aqui Então quando eu coloco a imagem aqui, pessoal Essa imagem, ela sai daqui desse vídeo Por um cabo composto Que eu acredito que vocês conhecem Aquele cabozinho de áudio Tipo cabo de áudio E entro nesses vídeos digitais Aqui no vídeo digital O sinal composto, ele é convertido E a gente copia aqui pra ilha de adição Pelo um cabo que a gente chama Firewire Então o que que eu tô copiando aqui Só pra vocês sentirem um pouquinho do que vai acontecer Veja essas imagens aqui, ó Dá um zoom aí, Glicio, por favor Pessoal, ó, veja só uma das coisas que eu resgatei Vocês sabem quem é esse aqui? É o seu, né? O Candeeiro O Candeeiro aqui, gente Essas imagens foram feitas Na venda dele, na famosa bodega Onde nessa comitiva da SBEC Tava Paulo Gastão, Kidelmi E outros colegas de Natal Então essas imagens estão sendo resgatadas Vocês vão poder ver o Candeeiro na venda dele Lá na vila onde ele morava Próximo a Boique Então é bem interessante Porque vocês vão estar vendo No dia a dia ele vendendo refrigerante As pessoas chegando pra comprar Na bodega dele Batendo papo E a comitiva da SBEC também conversando com ele Ele não estava esperado por isso? Tava, mas que eles já sejam aqui chegados Majority, crianças O que é que ele queria? Chamando os grupos? Não, que era pra fazer entendimento com tudo Quem quisesse ir pra Minas Nós íamos pra Minas Ele não? Ele era o cabelo Ele também? Nós íamos? É, vamos sair daqui Porque aqui dá muito batida aqui Vamos pro estado de Minas Propriedade dele Já comprada lá ou não? Não Não Está lá lá Não tinha futuro lá Não é que era pro estado de Minas Gerais Não tinha não Eu digo que isso tem futuro lá A Margaria é terra de dinheiro Terra de Fibico O áudio não está muito legal, porque estava um ambiente aberto, muitas pessoas falando, mas a gente está tentando legendar esse vídeo, principalmente quando o Paulo conversa com ele sobre Angico, onde ele vai contar a história de Angico e como aconteceu. E nosso amigo Paulo Gastão, como vocês sabem, foi muito amigo de Candieiro, a gente andou muito na casa do Candieiro e para a gente foi uma satisfação muito grande. O braço dele, vocês estão vendo aqui que ele está mostrando o braço, ou seja, tem muita coisa interessante, que apesar do áudio um pouco ruim, a gente legendando e também ajeitando as imagens, que tem muita imagem que não está boa, mas do ponto de vista da importância histórica, vocês vão gostar. E fora isso, tem muitas outras coisas. Além disso, gente, eu queria dizer às pessoas que são membros aqui do canal, que como vocês sabem, agora em julho eu vou estar fazendo uma outra expedição, Rota do Cangaço, onde a gente vai estar indo, Rasa da Catarina, nós vamos ao local aonde Lídia foi morta, vamos a Pará de Zica com o Ralinho, vamos a Fazenda Patos, vamos aonde Penedinho matou o temido canário, enfim, essa nossa expedição de julho, a gente vai em lugares que naquela expedição de janeiro a gente não foi. E para os colegas que são membros do grupo, eu vou sortear algumas camisas dessas aqui da expedição Rota do Cangaço com os locais que nós vamos visitar. É tudo escrito aqui atrás na camisa, essa camisa, essa primeira quem fez foi a nossa colega Márcia, que participou da primeira expedição, e agora a gente vai fazer outras camisas para também deixar registrados os locais que nós vamos visitar. Então era essa novidade que eu queria passar para vocês, gente, e eu espero que vocês gostem, que divulguem, por quê? Porque vem muita coisa interessante, tá bom, pessoal? Abração para todo mundo, estamos juntos, e não esqueçam que nós estamos postando a série das fotos do Cangaço. Porque, como vocês sabem, existe gente totalmente sem noção, dizendo que não existia fotografia na época do Cangaço, até já falei isso aqui. Inclusive, tem pessoas que diziam que as fotos do bando de Lampião é tudo forjado, é tudo montagem. Aí eu pergunto, será que essas fotos que a gente está postando para os nazarenos são montagem? É tudo coisa feita, é tudo armação? Chegue lá em Nazaré e diga para os nazarenos que aquelas fotos são tudo mentira. Vai lá e faça isso, tá bom? Abração para todo mundo e tamo junto. E Virgulina era menino e conhecia meu avô E meu avô era menino e conhecia Virgulina É...